Capitão FM Na sua capital FM Mensagem para um dia melhor Em uma certa manhã de verão, como hoje, um jovem procurou um velho sábio para esclarecer algumas questões que ele tinha dúvida Mestre, como eu posso ter certeza de que tudo que eu faço é o que Deus me pede para fazer, hein? E aquele velho sábio sorriu e disse assim Sabe, uma noite dessa adormeci com o coração perturbado também Eu também estava procurando em vão uma resposta para essa pergunta Ou uma pergunta bem parecida com essa Então eu tive um sonho Eu sonhei com uma daquelas bicicletas de dois lugares, você sabe? Uma bicicleta de dois lugares Eu estava pedalando e notei que Deus estava atrás Na segunda bicicleta, me ajudando a pedalar Mas então aconteceu que Deus pediu para parar, sugeriu que trocássemos de lugar Eu concordei e desde então a minha vida nunca mais foi a mesma Deus a fez mais feliz a minha vida, mais emocionante Mas mestre, o que aconteceu desde que trocaram de lugares? Sabe, meu filho, eu percebi que quando eu conduzia, eu sabia o caminho Ele era bastante aborrecido, muito previsível, conturbado muitas vezes Era sempre a distância mais curta entre dois pontos Mas quando Deus começou a guiar a bicicleta Ou no caso a minha vida Ele conhecia lindos atalhos Pelas montanhas, através de lugares roxos Enfim, tudo o que eu precisava fazer era manter-me no assento Ajudando a pedalar E Deus continuava a dizer para mim Pedala, não pare, continue pedalando De vez em quando eu me preocupava, ficava ansioso Perguntava, Senhor, para onde está me levando? E ele apenas sorria, não respondia No entanto, não sei como, comecei a confiar cada vez mais Logo esqueci minha vida chata, entrei na aventura que ele me proporcionava E quando eu disse, Senhor, eu tenho medo Ele se virou para mim, tocou a minha mão E logo uma imensa serenidade substituiu o medo Levou-me a pessoas e recebi presentes que eu precisava Presentes de cura, de aceitação, de alegria Deram-me presentes deles para levar comigo na viagem Na nossa jornada, ou seja, na viagem que estava eu e Deus Naquela bicicleta dupla E partimos de novo Ele disse, faz o seguinte Doe os presentes São bagagens extra, muito peso Elimine da sua vida tudo aquilo que pode impedir você de seguir em frente Então, eu dei para as pessoas conhecidas Os presentes Descobri que ao presentear, era o que eu recebia Tornando o fardo muito mais leve, digamos assim, para a viagem Recebia muito carinho, muito apoio, muita luz No começo, eu não confiava nele, no comando da minha vida, em Deus Pensei que isso me levaria a algum tipo de desastre Mas ele conhecia os segredos da bicicleta Sabia como fazê-la inclinar-se para enfrentar curvas apertadas Pular para superar lugares cheios de pedras Voar para encurtar passagens assustadoras E assim a minha vida foi passando como se fosse realmente uma vida maravilhosa Estou aprendendo a não questionar nada E apreciar a vista e a brisa fresca no rosco Com a deliciosa companhia de viagem Que é o meu Deus superior E quando passo por momentos complicados, digamos assim E penso que não vou mais conseguir seguir em frente Ele apenas sorri para mim e diz Não se preocupe, eu conduzo Só não pare de pedalar Não pare de pedalar nessa vida Nessa viagem da sua vida Se você tem sonhos, siga em frente sem medo para realizar um a um Sabe, Dori, no filme Procurando o Nemo Nos ensinou algo semelhante Ela disse em uma certa parte do filme Quando a vida te põe para baixo Sabe o que você tem que fazer? Simplesmente, continue a nadar Nesse caso, continue a pedalar Não pare Não desista Bom dia para você Tchau 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 Tchau